Bom pessoal, a condição mais comum para as lavouras, principalmente da região centro-oeste do Brasil, é após a colheta da soja, você implantar milho safrinha, que é hoje a safra que nós chamamos de milho safrinha, ou segunda safra, já é maior do que a quantidade de área cultivada em milho de primeira safra. E nas diferentes regiões, nós temos níveis de investimento que variam bastante quando você fala a respeito de milho safrinha. Esse nível de investimento, ele começa desde a escolha do híbrido, que pode ser um investimento maior, mais caro, ou pode ser um híbrido mais barato, em função basicamente do que o produtor espera que ele vai colher, do investimento em fertilidade, se ele vai colocar mais adubo, mais fertilizante, se ele vai investir mais em nitrogenado, ureia, nitrato ou não, e por fim a questão de fungicida. Então, a condição para a maior parte das áreas de milho safrinha é uma condição de pegar um pouco de umidade no início do desenvolvimento e a tendência é que à medida que vai indo para o final do ciclo, você tem as chuvas acabando, encurtando, e a condição para doenças, ela tende a ser menos favorável.